Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voou Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, tapurar meu paladar Ficar bem à vontade e fazer o que quiser E matar minha saudade da pupunha com café Eu vou na estação das docas, vou ver o repá no estádio Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar Eu vou lá no mangão das caras